Quero pedir aos santinhos por ti, migrante Deixas família e amigos na aldeia distante Levas contigo a saudar, reza a Deus com devoção Que se proteja e te guarde no seu coração Não sores, meu querido imigrante Hás de voltar à tua aldeia Quero te ver a sorrir e a cantar Com a coragem de regressar Ergo os braços para o céu, oh imigrante Uma estrela olha por ti Vem lá distante Deixaste o teu país Com a lágrima no rosto Volta lá para o Natal ou no mês de Agosto Não sores, meu querido imigrante Hás de voltar à tua aldeia Quero te ver a sorrir e a cantar Com a coragem de regressar Não sores, meu querido imigrante Hás de voltar à tua aldeia Hás de voltar à tua aldeia De regressar De regressar